Olá, estudantes do oitavo ano do ensino fundamental, saudações geográficas, eu sou o professor André e nesse vídeo falaremos sobre o processo de urbanização no Brasil, como o Brasil se transformou de um país essencialmente rural para um país essencialmente urbano, ok? Vamos acompanhar aqui. Olha só, perguntas para a gente refletir. O que é urbanização? Você sabe o que é urbanização? Lembrando que é um processo de transformação de uma sociedade essencialmente rural para uma sociedade essencialmente que vive nas cidades, uma população urbana, tá bom? E o que o Brasil, como ele é considerado? Por que ele é considerado um país urbano? Você sabe, né? Por que ele é? E se ele é, como foi esse processo? Vamos acompanhar a partir deste momento. Então, olha só, só relembrando que a urbanização consiste, então, em um processo de mudança da zona rural para a zona urbana ao longo de um tempo, né? Então, olha só, as migrações acontecem da população que vive no campo para a cidade. Esse processo, então, é motivado por inúmeros fatores, né? Como, por exemplo, como tem mais indústrias na zona urbana, as pessoas são atraídas para essa zona urbana, para que possam, então, trabalhar, né? Melhorar a sua vida, né? E assim por diante. Mas também as pessoas são atraídas, por quê? Porque perdem seus empregos na zona rural, porque elas, né? Infelizmente, por conta da mecanização na agricultura e assim por diante, não tem mais seu espaço na zona rural, tá bom? Além de outros motivos também importantes. E o Brasil, né? Por que ele é um país essencialmente urbano? Vamos ver, então? Então, o Brasil, sim, é um país essencialmente urbano. Por quê? Porque ele já passou por esse processo aí de mudança de rural para pessoas morando nas cidades. Então, é considerado um país urbano, né? O que significa que a população consiste, então, em sua maioria, né? Vivendo na zona urbana, tá bom? O país é um... Perdão. A urbanização é um fenômeno observado, então, em todo o mundo. Todos os países do mundo têm, então, esse processo de urbanização. E envolve um modo de vida próprio nas cidades, né? Então, por exemplo, né? Shopping. Tem gente que não vive sem o shopping, né? Que, no geral, só tem em grandes cidades, né? Assim por diante. A instalação, então, de infraestrutura e o surgimento de novas áreas urbanas também vai atraindo mais e mais pessoas, tá bom? Muito bem. E aqui temos a fotografia de Curitiba, lá na década de 1960, né? Quando Curitiba estava se desenvolvendo aí na questão das indústrias e isso foi atraindo mais e mais pessoas da zona rural do estado do Paraná, principalmente, né? Pensa, as pessoas perderam seus empregos devido à quebra na safra de café, né? Devido à geada negra que deu duas vezes no estado do Paraná e foi o ponto culminante aí para que muitas pessoas migrassem da zona rural ou das pequenas cidades, né? Pequeniníssimas cidades para as grandes cidades, como Curitiba, Londrina, Maringá, por exemplo, tá bom? Então, a partir da década de 60, 70, que esse processo, não só no Paraná, mas no Brasil inteiro, começou a se intensificar, tá bom? Então, é que temos o processo, né? Mostrado quadro a quadro de uma paisagem natural, passando aí para o início aí de uma construção de uma ferrovia ou então de uma rodovia, aí vai começando a ter algumas casinhas, virando um vilarejo, esse vilarejo vai aumentando, vai atraindo indústrias, vai aumentando a infraestrutura, atraindo mais e mais pessoas, até virar uma cidade bem completa, né? Com toda a infraestrutura aí de uma cidade de porte médio ou porte grande, tá bom? Muito bem, isso aí aconteceu a partir das décadas de 60, até chegando aí aos anos 2000, por aí, né? Então, isso aí vem se intensificando esse processo de urbanização no Brasil. Muito bem, então, nas décadas aí de 1800 aí, né? No século XIX, o Brasil ainda era essencialmente rural, ou seja, o nosso país, né? Era a produção agrícola era muito maior e também a questão da mineração e assim por diante, que mantinha as pessoas na zona rural. A partir do momento em que o Brasil passa a ser mais industrializado, vai atraindo mais pessoas para a zona urbana, tá bom? Muito bem, então, esse fator, então, fez com que o Brasil teve um êxodo rural. O que é o êxodo rural? É um processo de mudança da zona urbana em massa para a zona, perdão, da zona rural para a zona urbana, né? Em grande quantidade, um fluxo muito grande de pessoas migrando para essa zona rural, para essa zona urbana, conforme nós vemos aqui nessa charge, tá bom? Muito bem, isso, então, a partir do século XX começou a se aumentar. Muito bem, então, vocês viram aí, né? Que o processo de urbanização no Brasil veio gradativamente e no Paraná também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o nosso próximo encontro. E aí E aí E aí E aí E aí